Música Por acaso algum dia você suportou Quem sabe se ela tinha vontade ou não Que você tinha e transou, você tem a certeza De que foi uma coisa melhor para dois Você leu em seu rosto o gosto, o fogo, o gozo da festa E deixou o que ela fez em você Toda dor do infinito prazer E se ela desvisa e você não desvisa Você nega, nega cansaço ou vira de lado Ou se deixa levar na rotina Tal qual o menino, tão só no antigo banheiro Folhando revistas, comendo as figuras As cores das fotos citando a completa emoção São perguntas tão toas em uma pessoa Não liga e não ouça, são fotos de derrocação E depois desses anos, no escuro do quarto Quem se diz que não é só o vício da obrigação Pois com a outra você faz de tudo Lembrando daquela tão santa que é dona do teu coração Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante, na cama, na lama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos E depois desses anos, no escuro do quarto Quem se diz que não é só o vício da obrigação Pois com a outra você faz de tudo Lembrando daquela tão santa que é dona do teu coração Eu preciso é ter consciência Do que eu represento nesse exato momento No exato instante, na cama, na lama, na grama Em que eu tenho uma vida inteira nas mãos E trajoni nada e nem pega Ay, la, la會, la, 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 la Oh, oh, oh